A cultura da cebola aqui na zona sul do Rio Grande do Sul é resultado de tradição e produtividade. Segundo a CEASA, a central de abastecimento aqui do estado, a região é responsável por pelo menos 30% do produto que chega à mesa de todos os gaúchos. Só que o cenário para essa cultura anda cada dia mais complicado. Ela é um tempero confirmado na maioria dos pratos. A cebola é insubstituível para muita gente. E por isso, tem saída certa no supermercado. Mas no campo, o futuro não está garantido. A diminuição das áreas plantadas preocupa. O Rio Grande do Sul é o terceiro maior produtor da cultura. E os principais municípios são Tavares, Rio Grande e São José do Norte. Nos últimos 10 anos, houve uma diminuição de 70% no plantio em Rio Grande. E menos gente produzindo significa preços mais altos. A maioria subiu, né? Os hortifrutis, nem sei. Se a gente for pensar realmente, está bem mais. Eu mesma tenho um mercadinho para fora e eu tenho notado, sim, que caiu as vendas lá embaixo. O que eu levava de sacos para revender, eu levo de saquinhos pequenininhos e dura a semana toda. Ah, é o tomate, a cebola, né? Agora deu uma abaixadinha, né? Um pouco, mas está horrível. Agora mesmo tem que estar escolhendo um tomate aqui para baixar algum bom. Está horrível, de ruim as frutas, legumes, tudo. Os preços mais altos são resultado de uma série de fatores. Um deles é a importação. Hoje o brasileiro está comendo as cebolas, que vêm da Argentina e Holanda. No setor de hortifrutigrangeiros, o rei e a rainha dos preços altos estão lado a lado. No ano passado, o tomate que levou a fama de o mais caro dos produtos do hortifruti. E neste ano, é ela, a cebola. Os consumidores aqui em Pelotas chegaram a pagar R$ 7,00 o quilo. E agora está um pouquinho mais baixa. Mas em outros locais do país, o problema continua. No estado de Minas Gerais, por exemplo, a inflação na cebola já chegou a 260%. O economista Ezequiel Mejato afirma que o aumento dos preços faz parte de uma grande cadeia e que os produtos sazonais são os que mais têm alteração. Mas alguém precisa pagar essa conta e o produtor é normalmente obrigado a arcar com prejuízo. O produtor é a parte mais frágil dessa cadeia toda, digamos assim. Porque ele precisa, de certo modo, vender o seu produto, o seu estoque. O caso da cebola, por exemplo. Apesar de que tenha havido algum problema climático, a produção é grande mesmo assim. Então, o produtor se vê forçado a vender quase na linha do prejuízo. E repassa isso para o varejo que hoje eleva, por força da pressão de demanda, os preços. E o consumidor acaba pagando um preço maior. Na lavoura, a realidade é dura. Há três anos, os produtores de São José do Norte têm prejuízos por causa do clima. A cebola é muito sensível à umidade. E por isso, a chuva é o pior inimigo de quem aposta na cultura. Neste ano, as precipitações castigaram as lavouras na época de transplante das mudas. A chuva intensa persistiu durante boa parte do inverno, o que deve trazer pelo menos 30% de prejuízo na safra 2015-2016. Na propriedade de seu Flávio, por exemplo, ele chegou a registrar mais de 200 milímetros de chuva em apenas oito horas. O prejuízo já a gente viu que tem, que nem levou da terra, que levou bastante, e essa aí está perdida. E mais alguma que a gente ainda tem meia caída, que as beiras que a gente vai passar, ainda perde alguma coisa. O prejuízo está visto que tem bastante mesmo. A umidade é uma preocupação constante para o produtor. O extensionista Demater Luciano dá algumas dicas para tentar diminuir o problema. A gente está recomendando, o pessoal fala na beira. A beira é um equipamento que levanta um pouco o canteiro e ele areja o solo. Torna mais fácil de evaporar essa água que tem no solo para tentar ter mais ar nas raízes das plantas. Isso favorece a planta. A raiz também respira, ela precisa de ter ar no solo. A cultura está em reta final. A colheita da safra 2015-2016 é no fim deste ano. E, infelizmente, o clima não parece ser um aliado mais uma vez. Segundo os pesquisadores do Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa, o fenômeno elminho tem influenciado muito o clima, trazendo temperaturas mais altas e chuvas acima da média. Normalmente, no meu ninho, o sinal de chuva forte é nesses próximos três meses mesmo, onde define a safra da cebola. Fim de primavera, início de verão, chuvoso. E, para a cebola, ela não é uma vantagem, porque a cebola, principalmente plantada nessa região nossa produtora, aqui do sul do Brasil, ela tem características de períodos mais secos, é um solo arenoso, é um solo que dá algumas características de qualidade, sabor, para a cebola, que são melhorados, ou são melhores essas características em períodos que não são muito chuvosos. Apesar dos problemas, a cebola continua sendo a principal cultura de São José do Norte. E, para os agricultores, uma certeza permanece. Mas, faça chuva ou sol, o objetivo é continuar apostando no campo. Enquanto der, a gente levando aí, os piazinhos da gente aí na agricultura aí, sofreram um pouco aí, mas, tampouco, quem sabe, em um ano bom aí a gente se defende, né? Já muita gente já, que a gente sabe, vizinho da gente aí já desistiu mesmo. Mas a gente tem moço um pouquinho. Vamos indo. Tchau. 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 Obrigado.